Fala pessoal, que estão aqui embaixo do meu canal, estamos aqui para mais um vlog Vou falar baixo pessoal Porque aqui é cheio de casa, então vou falar um pouquinho mais baixo, beleza? Pessoal, hoje eu acompanho minha mãe, a gente vai lá no cinema de Rei e Leão Então, vamos com a gente, falou E se acabar com a bateria da câmera, eu estou ferrado Fui Pessoal, cheguei agora no shopping, agora a gente vai lá tirar os ingressos Gente, leva aqui O filtinho da escola, tá? Pessoal, agora a gente vai ter que subir correndo, pegar a pipoca, porque olha, o filme é meio dia e 15 Olha quantas horas são agora Sim, a gente vai ter que subir correndo agora, pegar o refri e ir lá para a sala de cinema Mas também vai começar, deve ter os trailers e tal Então, vamos lá Falou, fui Pessoal, agora a gente acabou de fazer um filme muito legal, muito legal Agora a gente vai lá na Avenida Paulista que a gente vai alugar uns Não fala? Patinete elétrico Para andar, beleza? Então vamos com a gente Falou, fui Pessoal, a gente chegou aqui na Avenida Paulista Aí aqui é fechada a rua Vamos tentar pegar esse patinete aqui, ó Pessoal, agora a gente está andando de patinete aqui, ó É difícil gravar e pilotar Saúde Pessoal Pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos lá pessoal Agora Dá uma arrancada aqui A CIDADE NO BRASIL 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 O que é 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 A gente foi a 20 por hora agora E a adrenalina Bem louco Pessoal agora eu já abandonei aqui meu patinete E agora eu to comendo espetinho aqui ó Ó e muito top Quem vier aqui em São Paulo usa ele Que ele é muito legal Pessoal agora a gente ta sentado aqui esperando meu pai Ele foi ali e a gente vai sair já Eu acho que eu vou andar mais de patinete Aí se der eu mostro pra vocês, beleza? Olha o tamanho dos prédios que tem aqui Muito top A minha câmera também ajuda né Pra filmar então A benção Falou Então pessoal Esse foi o vídeo Se você gostar desse lado Se inscreve no canal Compartilhe Mete like Deixa aqui Tchau 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 Tchau